O que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional, com a Procuradoria-Geral da República e com o Presidente Jair Bolsonaro? Bom, antes de tudo, vocês já sabem, eu venho falando há algum tempo, que existe um acordo para blindar Flávio Bolsonaro e também para a nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos em Washington. Bom, vocês já sabem que tem nomeação de cargos estaduais, isso você não precisa acreditar em mim, é só pegar o Diário Oficial da União e ver em cada estado as superintendências do IFAM, do IBAMA, etc., de diversos cargos do governo federal, segundo, terceiro escalão, principalmente superintendências regionais, sendo concedidas para partidos como o DEM, né, aliás, ontem ou anteontem o Presidente Jair Bolsonaro disse que estava amando o Maia e tal, estava um amor, enfim, está tendo distribuição de cargos mais para o DEM, para o PP, para o MDB, para todos os partidos aí do Centrão e também teve a nomeação de Augusto Aras, que era o nome do Centrão para a Procuradoria-Geral da República. Bom, só falou, não, mas não é possível que o Bolsonaro ia aceitar uma indicação do Centrão, ele está lá com o Sérgio Moro de ministro, não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá. Primeiro ponto que mostra e escancara o acordo que Jair Bolsonaro fez para blindar o seu filho Flávio Bolsonaro. Ele vetou o projeto de lei 2121 de 19 que limitava os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Basicamente obrigava esses ministros, quando eles concediam uma liminar monocrática, ou seja, só um ministro concedia uma liminar suspendendo o efeito de alguma legislação, esse ministro era obrigado em 180 dias, prorrogáveis por mais 180, a submeter ao plenário, a submeter aos seus colegas. Nada demais, como acontece na maior parte das democracias saudáveis. Não dá para você ficar sentado em cima de uma liminar durante 180 dias e não colocar para julgamento. Exemplo disso, o Luiz Fux foi sentado em cima da liminar que criou o auxílio moradia para milhares, se não dezenas de milhares de juízes e de promotores no Brasil inteiro, causando prejuízo de bilhões de reais sem submeter a votação só para obrigar o Congresso Nacional e o Presidente da República votar o aumento do salário dos ministros do Supremo de 33 para 39 mil reais. É para inibir esse tipo de abuso. Bolsonaro vetou, isso fazendo parte do acordo. Só que o acordo ficou ainda mais escancarado quando a gente chegou para votar o veto de Jair Bolsonaro aqui na Câmara dos Deputados. Eu votei para derrubar o veto, claro, mantendo a coerência de sempre defender a tripartição do poder, a separação dos poderes, para que cada um esteja no seu quadrado, como deve ser numa República. Mas o que aconteceu no plenário? Uma coisa bastante curiosa. O PT e todos os partidos do Centrão votaram para manter o veto do presidente. O PT e todos os partidos do Centrão votaram junto com o Jair Bolsonaro e a liderança do governo, os líderes do governo aqui, Joyce Hasselman e Major Vitor Hugo, orientaram para manter o veto, ou seja, para proteger o Supremo Tribunal Federal. Mas o PSL, o partido do presidente da República, fez o contrário. Quis derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a maior parte dos deputados do PSL quis manter a coerência e limitar os poderes do Supremo. Mas ficou tão escancarado esse acordo e até com a divergência dos deputados do PSL que a gente chegou no cúmulo do governo orientar uma coisa e do PSL orientar outra. PSL, partido do governo e único partido da base formalmente. Então, isso já fica escancarado. E aí a gente tem a notícia hoje de que o procurador Augusto Aras quer utilizar os dados da Vaza Jato, quer periciar os dados da Vaza Jato para incluir isso no processo do Lula. Ou seja, ele quer utilizar provas obtidas por meio de crime, para periciar essas provas, para validar essas provas, ou seja, para dar força ao crime que foi cometido, para legitimar o crime que foi cometido e soltar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se você tinha ainda alguma dúvida em relação ao acordo Presidência da República, Centrão, Supremo Tribunal Federal, agora isso está esclarecido, está escancarado com o projeto 2121 de 19 e também com a nomeação de Augusto Aras, cuja primeira medida, enquanto PGR, vai ser soltar o Lula. Então, vocês que colocaram antes que era para dar um tempo para o Aras, que era para ver se realmente era isso, que o Bolsonaro jamais faria isso, pois é, Bolsonaro fez, está nomeado e já está agindo para soltar o ex-presidente Lula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus